Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista. Bom, hoje era pra estar saindo o vídeo dos envios da sexta-feira. Mas não vai sair o vídeo dos envios hoje. E também os envios não puderam ser feitos. Porque tem coisas que acontecem às vezes que são fora do nosso controle. A gente tá com tudo planejadinho e acontece algo que é muito mais importante, que deve ser dada muito mais atenção. Então, infelizmente, ficamos a ser uns envios. Por quê? Bom, porque aconteceu algo terrível. Eu não gosto de falar de coisa ruim aqui, né? Mas eu tenho que falar sobre isso, porque é algo que é muito importante na minha vida. Ainda é. Não era. É a Meg. Quem acompanha muito o canal sabe quem é a Meg. Eu tô sempre falando da Meg. A Meg fez parte quase da metade de toda a minha vida. Eu tô com 31 anos agora. A Meg nasceu em 2007. Ela ia fazer 14 anos daqui a 5 dias. 14 anos pra alguém que tem 31 é quase toda a vida, né? Pegou todo o final da minha adolescência ali, né? Vindo pra adulto. E essa fase adulta inteira. A Meg, pra quem ainda não sabe, era uma cachorrinha, né? A minha cachorrinha aí. Mascote do canal. Eu tava sempre mostrando. Agora tem mais uma mascote aqui, né? Que é a Chiquinha, a gatinha. Agora a Chiquinha apareceu há pouco tempo. E agora ficou só a Chiquinha. A Chiquinha já tá sentindo saudade da Meg. A Chiquinha é uma gatinha, mas... Mas, apesar de ter um medo da Meg, por a Meg ser cachorro, né? E maior, e não se darem muito bem, eu deu pra perceber que ela tá sentindo falta. Bom, então eu vou contar como foi o meu dia de ontem, a sexta-feira. Bom, eu sou uma pessoa que tá sempre no horário trocado em relação à maioria das pessoas. Eu fico a madrugada acordado e quando o sol vem eu vou dormir. Então, um pouco mais de 24 horas atrás em relação à hora que eu tô gravando, eu tava indo dormir numa manhã. Deixei todas as coisas que era pra eu embalar, pra enviar, os itens colecionáveis aí da galera que compra comigo. Deixei tudo numa bancada separado. Fui dormir. Pra quê? Pra acordar. Botei despertador uma hora da tarde pra tocar. É. Isso é um horário que eu boto pra tocar. Pra acordar. E aí... O que aconteceu? Fui dormir. Fui dormir. Mas eu não consegui. Fiquei lá um tempão, não tava conseguindo dormir. É um dia que eu não tava conseguindo dormir. E aí... Já era... Tipo, umas 10 horas da manhã. Eu não tinha dormido ainda. Deixei um podcast passando na TV. Fiquei só ouvindo, assim, com o olho fechado. Pra ver se alguma hora ia dar um sono e eu ia apagar. E a Meg, ela... Ela já tava há um ano. Bem ruim de saúde, assim. Ela tava velhinha já, né? Há um ano atrás ela quase morreu. E ela viveu bastante ainda. Então nesse um ano que ela tava bem ruim... Ela todo dia de manhã ficava passando na minha janela... E ela ficava fazendo uns barulhos, assim, de velha, né? De velhinha. Ficava fazendo... Mas... Um... Isso assim, mas com som de cachorro. Eu não sei dizer bem como é. Mas nesse... E assim, com o tempo, no começo a gente ficava espantado. Depois a gente vai se acostumando um pouco, né? Com esses sons. Mas na manhã de ontem... Enquanto eu tentava dormir... Ela começou a fazer uns barulhos diferentes. Ela começou a ficar, tipo, gritando. Ela faz uns sons, às vezes, que parece que ela tava falando. Às vezes ela já fazia isso, pra parecer que ela tava falando. Mas não era gritando, assim, de sofrimento. Era... Às vezes ela... Pô, olha, tem um tempo que ela não fazia mais isso. Mas antes de ela ter ficado bem ruimzinha há um ano... Às vezes a gente falava... Ah, Meguinha. Ela ouvia, ela ficava... Tipo, falando com a gente. Era muito bonitinho. Mas depois ela parou com isso. Ela foi parando com umas coisas com o tempo. Mas aí ontem... Ela ficou dando uns... Uns gritos falando desesperadamente. É... Falando. E ela começou a fazer barulhos também... Mais fortes. Daqueles que eu falei. E aí a minha irmã... Que tá... Começando a dar aula agora em Teresópolis. Que já morou aqui. Agora tá voltando a morar. Ela... Tava ficando uns dias aqui na minha casa. Todo começo de semana pra dar aula. Enquanto ela não acerta o lugar pra ela ficar. E ela tava aqui... E ela acorda bem cedo. Então essa hora que eu tava tentando dormir... Que eu tava ouvindo... Começando a ouvir esses sons... Eu fiquei assim... Caramba. Ih, caramba. Ó, não vou nem olhar. Eu acho que a Meguinha tá morrendo agora. Eu fiquei meio paralisado. Porque eu tava... Caramba, eu tava assim... Derrubado. E ouvindo aquilo... E meio sem entender bem o que tava acontecendo. Aí eu não sabia se eu já tava começando a sonhar... Se tava acontecendo... Caramba, o que que é isso? A Meguinha tá morrendo. E aí eu ouvi a minha irmã... Ai, tem que... Eu não sei o que ela falou, mas tipo... Eu tava falando da Meguinha. Ai, ela tá... A Meguinha... A cachorra, não sei o que... Ai, ela foi lá pra fora e falou... Ai, ela tá... Ai, ela tá... Aí eu levantei, né? Deitei e levantei. Sem dormir. Aí fui lá pra fora. Ela tava mesmo... Soltando uma espuma, assim... Que ela tentava cuspir. Aquela espuma ficava pendurada e não saía. Aí ia pra dentro de volta. Aí depois ficou... A minha irmã começou a pegar aquilo e puxar da boca dela. E tirando, tirando. Cara, minha irmã ajudou... Bastante nesse dia. Aí... Foi uma loucura. Foi uma loucura. Totalmente fora do planejado. Eu já esperava meio que acontecer a qualquer momento. Mas é uma coisa que... Vem a qualquer hora, assim, né? Eu tinha tudo planejado no dia ali. E deixo pra lá. Que se dane tudo, né? O importante é a cachorra. Aí deixei tudo pra lá. O que tinha pra fazer, já pensei... Hoje, acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar. Pra fazer as coisas. Enviar as coisas da galera. Porque... Tava acontecendo aquilo ali. Eu não sabia como seria o dia dali pra frente. Se ela ia melhorar. Eu tava pensando... Ela pode... Pô, isso aí tá acontecendo. É uma crise. Às vezes ela dava umas crises de respiração. Isso ali tinha a ver com respiração. Essa coisa da espuma. Que tava dando. Não era veneno. E aí... Ah, e lembrando que nesse dia... Nesse mesmo dia... Antes de eu ir dormir... Já era amanhã. Ela tinha comido ração. Se alimentou bem. Ela tinha ficado no dia anterior comigo aqui no estúdio. Eu tô no estúdio. Ela ficou aqui. Ela era quem mais ficava comigo. Ela ficava... Nesses anos... Aí finais. Aí... Ela era quem ficava mais comigo. Eu fico muito dentro de estúdio. Editando, gravando. E ela ficava sempre... Enquanto eu tô gravando... Ela ficava ali deitada. Tava fazendo unboxing. Ela tava perto. Ela tava sempre junto. E... Aí tava essa coisa toda louca. Aí da espuma. Ela soltando a espuma. Aí... Aí chamei meu pai, né? Meu pai... Pra ajudar a levar de carro. A gente botou ela no carro. Minha mãe encontrou isso ligando pra... Pra veterinária. O doutor correu pra lá. Ficou esperando a gente. Então... Trabalho em equipe. Todo mundo fez uma parte. Tava aqui eu, minha mãe... Minha irmã e meu pai. Todo mundo fez uma parte. Aí meu pai veio, desceu. Pegou a... Pegou a cachorra. Aí botamos no carro. Fui eu e ele. Aí... Durante o trajeto... Até lá na veterinária. Ela não ficou mais cuspindo. Ela ficou até melhor. Ela ficava... Ela não sossegava, né? Ela... Ela levantava. Aí cansava de tanto que ela tava... Com esse problema de respiração. De tudo que ela tinha sofrido aqui de manhã. Ela deitava. Aí ela não desistiu. Ela levantava. Aí ficava olhando pra lá e pra cá. Deitava. E aqui também... Quando ela tava passando mal... Ela ficava andando. Ela não parava não. Ficava andando pra lá e pra cá. Ela não... Subia a escada. Eu para, amém. Que sossego. Bom... Aí no carro já indo, né? Ela bem... Bem assim... Tava melhorzinha. Deitou. Chegamos lá no veterinário. Tirei ela do carro, né? Botei assim... Aquela coisa de passear nela. Assim, sem apertar muito. Botei ela no chão. Tinha bem um ponto de ônibus em frente. Onde a gente parou pra tirar a... A mag, né? O pessoal do ponto de ônibus ficou olhando assim. Ah, tadinho. Todo mundo achando que é macho, né? Aí fala. Tadinho. Ah, o que que ele tem? Ele tomou veneno. O pessoal é preocupado. Olha como é que as pessoas gostam de animal. Nessa hora a gente vê que tem a bondade nas pessoas. As pessoas do ponto de ônibus preocupadas com ela. Aí o pessoal tem que pegar ela no colo. Porque ela tava molinha. Aí eu a peguei. Ela levei. Toquei a campainha lá da veterinária. Da clínica veterinária, né? Abri. Aí veio a atendente lá. A moça lá. Eu falei. Que é a mag. Ela pode levar pra sala do doutor. Levei. Aí botei ela em cima daquela mesa alta, verde, gelada. Aí ficou quietinha. Ele foi. Ficou mexendo nela lá. Tinha um mansinho ali. Ela sabia que a gente tava cuidando dela. Aí. Depois eu botei ela no chão. Porque ela não sossegava. Ela queria levantar. Ela queria descer. Ela queria andar. Ela queria viver. E aí ela... Ele falou. Você quer botar ela no chão? Botei. Doar as injeções aqui no chão. Ele perguntou se eu queria que já desse as injeções ali, né? Que era... Uma era espectorante. Outra não sei o que que era. O espectorante era pra ela soltar mais essas espumas. Aí ele já deu ali. Ela ficou tranquilona. Ela nem... Ela tomou. Parece que não tinha... Ninguém tava dando... Injetando nada nela, né? Ele mediu também. Mediu a temperatura. Ela tava com febre. Bom, depois que ele deu essas duas injeções. Ela começou a soltar mais espuma. Aí tiramos. Ele falou. Ai, que bom. Ela tá tirando. Aí participou. Então ela vai sair essa coisa de dentro dela. Ela vai melhorar. E ela tava... Ela... Ela... Apesar de ser bem alimentada. Ela sempre tinha ração pra comer e tudo. Ela era meio magrinha atrás. Nesse dia ela tava bem barrigodona. Parecia que tava grávida. Então era essa... Cheia de espuma, né? A secreção. Que tava dando ali. Nas áreas ali do corpo dela. Respiratórias. Aí tava botando pra fora, né? Depois ela parou um pouquinho. Meu pai veio com o carro. Parou na porta lá. Levamos. Aí ele falou. Ó, já leva ela pra... Comprar os remédios. Esses aqui. Uma porrada de remédios. É que nem gente velha também. Uma porrada de remédios. E já leva. Aproveita e já leva ela pra fazer um novo raio-x. Eu levei lá pra ele ver o raio-x. Que ela tava com o coração grande. De um tempo atrás. Quando ela tava quase morrendo. Ele falou. Agora já deve tá pior. Veja lá como tá. A gente foi. Ah. Aí do lado da clínica já tinha... A gente botou no carro. Andou um pouquinho. E falei. Ih, ali já tem... Meu pai falou. Aqui bem do lado da clínica tem uma drogaria. Porque os remédios que ele indicou. Eram todos humanos. Eram todos humanos, né? Que ele falou que esses remédios todos que ele indicou. O humano e o animal são a mesma coisa. A diferença é que o animal é três vezes mais caro. Só que é o mesmo remédio. Aí já comprimos ali. E faltou comprar um. Não tinha. E até é engraçado que a moça da drogaria falou assim... Eu falei que era pra cachorro, né? E ela... Tadinha. Eu também tenho uma. Olha como é que quando a gente fala de animal. As pessoas se sentem envolvidas, né? Aí. A gente foi. Pro lugar lá do raio-x. Sem marcar. Outra vez que eu levei. Foi mais tranquila. E a gente marcou. A gente foi sem marcar. Falei. Será que vai dar? Chegamos lá. A moça... A moça falou. Tem duas moças aqui que fazem o raio-x. Eu sou só atendente. Tem que esperar que elas for almoçar. Falei. Vamos esperar. Aí ficamos com ela ali. Ela dentro do carro. E... Falei. Enquanto isso, eu vou na drogaria mais próxima que eu vou comprar no remédio que faltou. Eu comprei. Voltei. Fiquei olhando ela. Eu e meu pai. Aí ela... Ela dormiu. Ela dormiu mesmo, assim. Dormiu. Escuto. Eu ouvi ela respirando. Ela ficou tranquila. Eu lembro quando ela tinha as crises aqui de respiração. Ela cansava também uma hora e dormia. Mas muitas vezes aconteceu. Dormia. Aí tu via a barriguinha mexendo, respirando. Aí tava lá a barriguinha mexendo, respirando. Pô, agora ela tranquilizou. Que bom. Os remédios lá. As injeções deram efeito. A moça do raio-x tava quase chegando. Quase dando uma hora. Aí... Depois eu fui dar mais uma olhadinha nela. Tipo, olhei. Falei com o meu pai. Conversou com o meu pai. Olhei de novo. Aí eu... Peraí, peraí. Ih, pai. Não vai mais precisar do raio-x. Não vai mais precisar fazer. Aí ele falou assim... Por quê? Como assim? Eu falei. Aí... Ela não tá mais respirando. Aí ele pegou. Olhou. Ih... Falou, ih... Aí ele foi lá e falou com a moça. Moça, a cachorra acabou de morrer. Aí a moça ficou até assim, assim. Caramba. Acabou de morrer. Ali. Aí a gente ficou com ela coisa. E agora? Caramba, o que a gente faz? É porque, infelizmente, tem que fazer isso a... A gente perde, né? E depois a gente tem que... É... Dar um destino ao corpo do animal, né? Aí eu... A gente ficou ali. O que a gente faz? Vocês sabem o que a gente faz? Ela falou. Então, tem uma moça... Que saiu agora há pouco. Ela deixou até o carro aqui. Ela trabalha com isso. E ela tá voltando. Daqui a pouquinho a moça chegou. Enquanto a moça vinha, a moça lá desse lugar do raio-x já tinha avisado. Ó, tem um pessoal aqui. Tá te esperando. Uma cachorra acabou de morrer aqui. A moça acho que deu até uma ditada pra voltar mais rápido. Chegou lá. É vocês que são os donos da Meg. Alguma coisa assim que ela falou. São vocês que tão me esperando. Falei, é. Se você for a moça... Aquela moça que... Não mais a que iria fazer o raio-x, né? Mas a outra... Que a gente já tava esperando. É sim, é você. Ela falou... Ela falou... Ah, tá. É... Peraí que eu tenho que falar uma coisa com a moça ali. Porque ela já ia voltar e ia resolver uma coisa. Resolveu, voltou. A gente mostrou ela. A cachorra tá ali. Abrimos ela. Qual que é o tamanho? Aí mostramos assim. Ela foi lá no carro dela. Pegou um pano. Que ela anda com um pano na mala branca assim, comprido. Aí fomos lá. Pegamos ela. Aí eu e a moça, assim. Ela nas duas patas da frente e nós de trás. Aí botamos assim. Só que eu tava olhando pra Meg ali. Não era a Meg. Entenderam? Eu tava olhando. Não era uma coisa. Não era a Meg. Aí colocamos. Colocamos ela no pano. Aí é chato, né? Acabei de perder a Meg, minha companheira. De longa data. E aí tem que perguntar assim. Tipo, quanto que é? É estranho. Mas quanto que é que ela leva em terra, né? Aí ela... Cem reais. Eu pensei que ela ia me cobrar caro pra caro. Naquela hora... Eu não tava nem pensando ligando pra preço. Tava gastando um dinheirão. No carro lá tava cheio de remédio que eu comprei. Acabei de fazer a consulta. Pô, gastou um dinheirão já. Ainda ia fazer o raio-x ali. Mas não chegamos a fazer. Mas eu não tava me importando mais com nada ali. Quanto que é. Quanto que ela faça que fosse. Eu ia pagar porque... Eu ia dar um jeito pra pagar. Porque vocês vão ver. Que na verdade eu não ia dar. Eu ia ter que dar um jeito. É... Eu ia dar um jeito, né? Eu não queria ter que depois eu com meu pai a gente... Ter que... Ficar... Assim, sem saber o que fazer, né? Porque... Todo mundo tem animal. Mas não é muito claramente dito pra população... Qual o jeito certo de se fazer quando o cachorro morre? Deve ser algo bem burocrático, né? Eu tinha até falado com o meu pai antes assim... A gente vai na prefeitura perguntar. Ele falou... Não, aí vamos complicar tudo. Aí ainda bem que teve essa moça. Aí... Aí ela cem reais. Aí o meu pai... Com a experiência da vida econômica como ele é... Ele falou assim... Moça... É... Meu filho acabou de gastar agora. Com um monte... Com remédio... Com veterinária lá... A clínica, né? Um monte de coisa. Tem como aliviar um pouco aí... Aí... Aí ela falou... Posso fazer por 80. É até estranho, né? Falar isso, né? Tipo... Faz por 80? Tipo isso... Faço por 80. É o mínimo que eu posso fazer. Porque tem meu irmão ainda que vai cavar lá. Tem que dividir ali, né? É um trabalho. Aí... Eu peguei minha carteira assim... Me sentindo meio estranho assim... Pegando dinheiro pra pagar uma coisa dessa. Que eu ainda não tinha nem consigo parar pra pensar no que aconteceu direito. Eu reajo assim... Em vez de eu ter um choque... Caramba, ela morreu. E começar a chorar e ficar desesperado. Eu fico assim... Tipo... Eu preciso de tempo pra entender o que aconteceu. Aí... Eu fui pegando os dinheirinhos na minha carteira lá. Teve um cliente que veio aqui esses dias e me pagou um... Que eu também tenho estúdio, né? Que ele tava gravando uma música e passou um pouquinho do tempo. Aí ele passou bastante, na verdade. Mas ele falou assim... Eu só tenho mais de 10 reais aqui. Foi pegando um monte de notinhas de dois. Foi me dando. Então eu juntei todos esses dinheirinhos assim. Eu peguei minha carteira, abri. Peguei lá. Fui pegando. Tinha uma nota de 20. Outra de 20. Outra de 10. Outra de 5. Outra de 5. Depois fui pegando. Aí veio aquele bolinho. Aí tinha dado 70 reais. Aí peguei aquele bolo de nota de 2. Que era a última coisa que eu tinha na carteira. Era 10 reais em nota de 2. Eu tinha 80 reais na minha carteira. Olha só. A coincidência. Da moça tá lá. A gente foi pra fazer o raio-x. Acabou que ela não morreu na nossa casa. Morreu lá com a gente tentando. Com a gente cuidando dela, né? E a moça... Essa moça tava indo pra lá. E uma coisa que a gente sempre ficou preocupado, né? O que a gente vai fazer quando ela morrer? Que ela já tava ruim. O que a gente faz? E... Deu... Olha só. Vou falar pra vocês. Eu sei que é triste. Mas deu tudo certo. Ela tava idosa. A gente já sabia que ia acontecer. Aconteceu tudo da melhor maneira. Foi do jeito que ela mereceu. Ela tava dormindo. Ela... Na hora que morreu, ela não sofreu. Ela sofreu mais cedo. Mas na hora ela tava... Já dormindo lá, tranquila, né? Respirando suave. E eu não vi a hora que ela parou. Mas ela só foi suavizando, né? Até parar total. E ela morreu dormindo. E a moça tava lá. Então, assim, a energia do dia, depois ficou leve, assim, porque foram pessoas legais aparecendo. Até a moça do balcão da drogaria. Foi um dia, assim, cheio de energia positiva. É estranho eu estar falando isso. Mas foi, porque a morte é uma coisa natural. Uma coisa natural. E ela foi da melhor maneira, assim. Ela viveu mais um ano ainda, né? Porque ela já tava bem ruim. E... E... Aí ela morreu ali, né? A moça perguntou se a gente queria ir ver o enterro. Como eu falei, pra mim, aquilo ali era só uma coisa. Não era mais a Meg. Então, eu falei... Não. Pode só levar. Aí levou. Aí, assim, ainda não tinha batido, assim, cair a ficha pra mim muito. Tava meio que tipo um robozinho ali. Não, só levar. E eu tava ali na rua e eu... Eu... Me controlo bem, né? Então, eu e meu pai... Vamos voltar pra casa. Voltamos. Eu pensei que eu ia ficar o dia todo resolvendo coisas da Meg na rua. Já... Tava avisando algumas pessoas, assim, no trajeto ali, enquanto eu ia... Fui comprar o remédio ali. Que meu pai esperava com a Meg lá. Fui avisando algumas pessoas no celular, né? Falei, ó, hoje eu acho que não vai dar pra enviar as coisas, não. Porque tá acontecendo uma coisa aqui. Eu não fiquei falando muito o que que era. E... Aí a gente foi embora. Eu pensei... Ainda... Não tá muito tarde. Agora eu... Eu não vou ficar sofrendo aí. E eu acho que se eu parar, que a ficha vai cair... Aí eu vou continuar a vida. Eu vou continuar o trabalho, porque trabalho é trabalho. As pessoas morrem, as pessoas continuam tendo que trabalhar, né? Então eu falei, vou ver se consigo fazer as coisas. Comecei a separar tudo em casa, as coisas que eu tinha que enviar. Depois eu olhei, assim, aquilo tudo ali e falei... Ah, eu vou mandar na segunda. O pessoal vai entender. Já tinha separado tudo. Aí eu pensei... Ah, eu preciso fazer uma homenagem. Senti a vontade de homenagear a Meg, né? Aí fui. Comecei aquela coisa, né? De postar no Instagram. Tem uma foto dela com textão. Eu não sou de fazer textão. Eu fiz um textão do meu jeito. Logo o pessoal, os inscritos, né? Que seguem lá. Começaram a se sensibilizar, mandar mensagens. Pô, a galera gostava da Meg, né? Eu tava sempre falando dela aqui, mostrando a Meg. Quem acompanha o Instagram vê que tem muita foto dela lá que eu sempre publicava. Muitos stories que eu fazia. Agora tem a Chiquinha também. Todo mundo já tá conhecendo a Chiquinha. E eles só trazem alegria nesses bichinhos. Eles agregam bastante na vida de todo mundo. E o pessoal já tava acostumado com ela. Todo mundo ficou, pô, eu já tava na Meg. Tinha gente que até comentou assim, eu era fã da Meg. Ah, galera. E dando uma descontraída aqui, teve uma outra coincidência muito engraçada nessa história triste. Que eu, antes de postar no Instagram, eu liguei, né? Pro meu irmão pra avisar. Claro que eu perguntei se você tá trabalhando. Ah, não, hoje eu não fui trabalhar. Tô cuidando da casa. Então, tá ocupado com... Não, só tô cuidando da casa. Aí eu contei, né? Aí depois, é... Eu nunca tive jeito pra falar as coisas com as pessoas, mas... Eu tenho o meu jeito que eu sempre achei que era sem jeito. Mas a minha mãe ouviu e falou assim, tipo... Pô, tu tem jeito pra avisar. Pô, temos que avisar a tua irmã. Liga pra ela, fala com ela. Tipo, a minha mãe experiente pediu pra eu falar. Porque eu tenho o jeito de falar que deixa a pessoa calma, que ela falou. Aí eu liguei pra minha irmã. Aí falei... Eu já não chego falando. Morreu. Né? Que nem aqueles... Esses memes de internet que tem aí, né? Morreu. Faleceu. Eu cheguei e fui contando toda a história. Ah, então, é depois que você foi. Aí eu levei lá. Aí não sei o quê. Que aí ela dormiu. Aí eu vou contando tudo que foi. Do jeito que foi mesmo pra pessoa ver que ela... Não sofreu. Que já é... Ela já tava velhinha e já ia acontecer. Aconteceu da melhor forma possível, né? Então... Aí ela mesmo assim, ela terminou a ligação já com uma voz de meio de choro ali. Aí minha mãe ficou chamando de longe assim. Deixa eu falar com ela. Aí minha mãe já ia piorar a situação, né? Porque... Não tava ruim a situação, mas ela foi com voz de choro ali. Mas... Aí eu falei... Tá bom, tchau. Tchau. Desliguei mesmo. Minha mãe falou que ele... Peraí, peraí. Falei, não, mãe. Deixa ela respirar. Depois você fala com ela. E eu falei isso com ela. E o telefone já tocou imediatamente. Aí eu pensei... Ué, eu desliguei e a minha irmã já tá ligando pra minha mãe. Ela tava lá. O nome da minha irmã ligando pra minha mãe. Aí a minha mãe ia... E a sua irmã... Ela atendeu... Daniele. Daniele? Daniele? Aí a minha irmã lá ouviu a voz da minha mãe, assim, falando no telefone. Pegou lá o telefone na casa dela. Foi o que eu entendi que aconteceu, né? Porque... É... Aí a minha irmã... Oi? Minha irmã falando com a minha mãe... Oi? Você tá me ligando, mãe? Aí a minha mãe... Não. Você tá me ligando. Aí a minha irmã... Não. Foi o Pistolinha que te ligou. Sabe quem é o Pistolinha? O cachorrinho dela. Ela tem um cachorro lá no Rio, né? Que ela já tinha voltado pro Rio. Ela... Não. O Pistolinha ligou. Ele enfiou o focinho no telefone. Foi ele que ligou. Então, olha só. Essa foi um... Essa foi... Essa foi boa, né? Eu desliguei a ligação. Aí o Pistolinha ligou preocupado com a Meg. O cachorro telefonou... Pra gente falar mais sobre a Meg. Pra contar pra ele também. Ele queria ouvir de novo. Olha como ele ficou preocupado. Ih! Eu tô falando... Da... Do Pistolinha. E eu tô ouvindo uma batidinha na porta aqui do estúdio. Pera aí. Deixa eu abrir. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Tem alguém querendo entrar. Ó, sabia. Eu sabia. Aqui. Essa aqui é chiquinha. Ela tava batendo na porta aqui do estúdio, galera. Ela é muito educada. Hum. 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 Depois eu fiz um story. Eu já tinha feito tudo aquilo. Fiz um textão. Não tinha chorado. Aí eu fiz um story. Que eu botei uma foto que eu tava no chão aqui do lado. Assim. Um dia que eu agarrei ela assim. E ela toda desengonçada. Ela não gostava muito que ficasse de agarração. Aí ela com uma cara assim que não tava gostando muito. Mas é aquela foto que eu tenho assim abraçando a Meg. Aí eu botei com a música daquele filme do Tarzan. Música... You'll be in my heart. Aqui no Brasil. No meu coração você vai sempre estar. Que é o... Aqui é o Ed Mota que canta. Lá fora o Phil Collins. E essa aí é a música... Minha música favorita da vida. Entendeu? E... Quer dizer... No meu coração você vai sempre estar, né? Aí eu coloquei essa versão do Phil Collins. Que é a minha favorita. Que é bonita pra caramba. E quando... Na hora que eu botei a música e postei o story. Eu fui olhar o meu próprio story como ficou. Que eu vi a foto com a música tocando. Aí que caiu a ficha. Eu olhei assim aí... Aí... Eu falei, né? Pra vocês que eu me controlo bem. Então eu não chorei. Mas foi quase. Ali o olho ficou todo molhado. Fiquei... Segurei bem. Aí eu fiquei com aquela respiração... De gente chorosa, né? Foi quase. Eu fiquei segurando. Porque assim... Eu queria ficar alegre... Com as lembranças dela. Em vez de ficar chorando. Mas ali... A ficha na verdade começou a cair ali. Assim que eu fiquei... Caramba, a Maggie morreu. Mas assim... Cai, cai, cai. Não caiu ainda muito não. Hoje eu acordei assim... Primeira coisa. Até acordei cedo hoje, né? Porque eu fiquei viradão, assim. Fiquei tipo 40 horas acordado. Sei lá. E aí eu só fui dormindo a noite do outro dia. Aí eu fui dormindo a noite. Olha só. E hoje eu acordei de manhã. Normalizou o meu horário. Sem querer, querendo. Aí eu acordei assim... Abri o olho. A Maggie morreu. Eu fiquei assim... A Maggie morreu. Cadê os barulhinhos da patinha dela... Andando pelo quintal? Caramba, a Maggie morreu. Ainda não estava acreditando muito. E ainda não estou muito. É assim. Bom... E nesse meio tempo... Antes de eu acordar ainda, né? Na noite de ontem ainda... Eu estava recebendo muitas mensagens de... Nossa, como as pessoas gostavam da Maggie. Olha só. Todo mundo que vinha aqui em casa adorava a Maggie. Os inscritos adoravam a Maggie. E todo mundo que vinha mais aqui teve a oportunidade de se despedir dela há poucos dias antes dessa partida. O meu irmão, que está morando fora aqui da minha cidade, né? Ele veio recentemente, caminhou com ela. Ela andou toda feliz. Ele fez stories com ela. Ela estava caminhando feliz. Ele teve essa oportunidade. Pô, é até um rapaz que grava muito aqui no meu estúdio. Que tem uma dupla de música que eu fazia parte com ele. Ele veio recentemente gravar. Ele também gostava dela. E teve essa oportunidade. Ele também se sensibilizou com isso. Conversou comigo também. Tem o meu maior amigo aí da vida, o Gustavo. Quem acompanha muito o canal já viu que eu já falei muito dele. Tem vídeo meu com ele aqui. Ele também conseguiu se despedir dela há pouco tempo. A minha irmã, que também não... Ela passou o comecinho da semana aqui. Começou a passar o comecinho das semanas aqui de vez em quando. Ela estava aqui. Ela participou... Ela ajudou, né? Estava toda sensibilizada aqui também. Então, todo mundo mais próximo, assim, teve a oportunidade. Todo mundo... Eu recebi muita mensagem de gente que... Coincidentemente, veio nos últimos dias aqui, assim... Que gostavam muito da Meg também. E tiveram essa oportunidade de se despedir. E é isso, galera. Esse vídeozão longo aí. Ah, não é só pra falar de um cachorro. É a Meg. Todos os cãezinhos... São como a Meg, né? Todos eles são especiais. Eu não vou dizer que eles são como gente. Eles são mais que gente. Eles são muito... Só pra me contrariar um pouco. Eles são muito gente boa. A expressão, né? Força de expressão. Gente boa. Os cãezinhos são muito gente boa. E... É isso. Ela deixa boas lembranças. Agora... É a Chiquinha aí que ficou. E agora... O negócio é dar muito carinho pra Chiquinha. E sempre lembrar da Meg. Como eu sempre lembro também dos outros animaizinhos aí que passaram pela minha vida. Todos eles eu tô sempre lembrando. E é isso, galera. Obrigado aí por assistir. Obrigado a todos que mandaram as mensagens bonitas lá no Instagram. Alguns mandaram no WhatsApp. E... Obrigado... Obrigado a todos vocês. Obrigado. Essa é a minha homenagem à Megzinha. À minha Digimon. À minha Pokémon. À minha... Minha Meg. É isso, galera. E... Um abraço pra todos. Saúde para todos. Incluindo os animaizinhos. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL